Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us Sim galera, hoje nós vamos jogar outra partida de Among Us Inclusive dessa vez eu estou jogando com a minha namorada Exatamente, a Natália tá jogando comigo, ela tá lá na sala Ela vai jogar hoje Among Us comigo porque vocês estão gostando bastante dos vídeos aqui Em que eu trago ela pra jogar com a gente, fechou? Vamos jogar Among Us hoje, então antes de começar esse vídeo já deixa o like aí embaixo Clica no botão de gostei que é assim que eu vejo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo aqui no canal Dos vídeos de Among Us, dos vídeos de jogos Você é gamer? Você gosta de jogo? Então clica nesse gostei aí, clica no like e se inscreve no canal, fechou? Tamo junto galera, vamos começar logo essa partida sem enrolação Bora lá, começando em 5, 4, 3, 2, 1 Valendo, será que eu sou impostor? É, tripulante É porque a Natália tá ali na sala, não pode saber que eu sou impostor É galera, vamos lá, vamos começar aqui o jogo É, aqui na enfermaria eu tenho que fazer essa task aqui do negocinho aqui E aí eu saio e a gente já começa por aqui, ó Vamos dar uma olhadinha O que que tem aqui? Não tem ninguém, não tem nada Deixa eu dar uma olhada, alguém resolver a luz? Resolveram a luz Aqui não tem nada, ó Nada, ninguém acontecendo, nada João ali, Pedro entrou no tempo, passou a perder a ideia Eita, já encontraram o corpo da Natália Meu Deus É amor, desculpa Foi o Forevinho que eliminou ela Quem? Corpo nas armas, onde? Quem? É, vou esquipar também Perguntei se não viu ninguém, mas acho que a pessoa não viu não Se eu ficar sem falar nada no chat, eles vão conversar Ah, o Brennan tá muito calado, eu acho que é ele Então eu tenho que falar de vez em quando algumas coisas só pra, né Não ficar parecendo que sou eu Ó, todo mundo esquipou, beleza Jogada boa, jogada perfeita Sem deixar rastros Vamos lá Eu aprendi, galera, um jeito novo de eliminar sem ninguém nem saber nesse Among Us A gente vem, por exemplo, aqui desse lado Eu venho, elimino alguém aqui, por exemplo E aí já ativo uma sabotagem aqui, por exemplo, no reator, entendeu? Então todo mundo vai lá pro reator e aí vai dar tudo certo Tá, vamos lá, eu fingi que eu vi Corpo na ADM Não vi ninguém perto Não vi ninguém perto Fazer o quê, né? O azul e o preto tão andando juntos É, olha lá, já tão desconfiando de outras pessoas E não é de mim, tá bem Vamos lá, eu acho que eu vou eliminar o vermelho agora Porque se eu eliminar o vermelho, eles vão achar que é ou o azul ou o preto Então, vermelho, sinto muito Mas já que você falou que era alguém Você é a pessoa perfeita pra eu eliminar agora Porque aí, eliminando você, eles vão achar que é o azul ou o preto No caso, deixa eu ir atrás aqui do vermelho Tem que arrumar a iluminação Eu venho aqui Vejo se eu arrumo a iluminação Tá, beleza Saí aqui O preto tá ali O verde passou por ali Eu tenho que eliminar o vermelho, galera Tenho que eliminar simplesmente o vermelho Fechei a porta aqui Vim pra cá Tá, saí de novo Tá, beleza Deixa eu apagar as luzes Fingir que eu tô fazendo aqui, ó Tá, calma, galera Porque eu tenho que eliminar o vermelho E tem que ser uma coisa bem calculada, entendeu? Fria e calculista Deixa eu ver se o vermelho tá por aqui Cadê o vermelho? Cadê você, vermelho? Tenho que eliminar você Ai, meu Deus O preto tá aqui Cadê, cadê, cadê o vermelho? O verde tá aqui também O azul passou ali em cima Calma, o vermelho pode ser que ele esteja aqui Não, aqui não Ah, pode ser que ele O Forevinho já tenha eliminado o vermelho, galera Será que ele já eliminou? Não, ó Eita Eliminaram o vermelho O vermelho O azul Ficou estranho Ficou estranho Eu já lancei a brava aqui, ó Pra todo mundo achar que é ou o preto ou o azul, entendeu? Mas agora eu acho que a gente vai ganhar, galera Porque agora se eliminar um, a gente já ganha Então, simplesmente Agora é só esperar um pouquinho Já ativar algum Alguma sabotagem aqui, ó Fica perseguindo alguém Cadê? Ó, o preto tá aqui Ah, já Nossa Já sabotaram, galera Oi Ganhamos a primeira partida Boa, galera Boa, boa, boa Sem enrolação Vamos começar? Vamos começar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá Meu Deus do céu Eu tô Eu tô muito ansioso Tá Ah, tripulante de novo, galera Eu gosto desse imposto Vocês também são assim? Uma vez, galera Eu tava jogando com minha tia E minha tia odeia ser um impostor, sabia? E ela era o impostor toda hora Depois, se vocês quiserem Eu posso trazer um com a minha família inteira Porque minha família inteira joga amandãs E a gente direto joga juntos também Só que a gente joga em ligação Então, se vocês quiserem Eu posso trazer um amandãs com a minha família, tá? Comentem aí embaixo se vocês quiserem Ai, meu Deus O Rosa O Rosa tá aqui Gente, alguém vira aqui comigo Pra eu fazer minhas testes Por favor O Daniel O Daniel O Daniel me matou Tô acreditando Ah Não tô acreditando Ah, não, galera Será que eles vão saber? Será que eles vão saber? Azul e Rosa O Bruno MC falou Deixa eu ver Quem matou foi o Daniel É o amarelo Não, gente É o amarelo Isso Isso A Natália Minha namorada Me salvando Isso, namorada Meu amor Vai Vai, meu amor Amarelo Que isso? Amarelo Vai, meu amarelo Vai, meu amarelo Vai, vai É o Daniel É o Daniel Vou no Daniel Então Vini Será, galera? Será? Se não for ele Sou eu Meu Deus A Natália deve ter visto, galera A Natália provavelmente viu alguma coisa O Daniel foi ejetado Não dá pra saber, né? Se foi ele Porque eu tirei isso pra ficar mais difícil Mas Ele foi ejetado Já de menos um impostor Então agora se eles veem um outro impostor Eles já podem ganhar o jogo Vamos continuar fazendo nossas tasks Que aí pelo menos a gente consegue ganhar por task Né? Se todo mundo estiver fazendo task também Deixa eu até falar aqui, ó Quem morreu Mas Task Estamos bem Também pra gente ganhar Deixa eu continuar fazendo minhas tasks Ó, alguém apertou O Bruno O Bruno apertou o botão O Bruno viu alguma coisa O Bruno viu alguma coisa Azul e rosa Ó, mas Não Azul Ô, Bruno Mas o amarelo já saiu Só tem um Natália Será que é a Natália? Mas ela já tirou o amarelo Não Foi ele Quê? Então vamos de azul Eu vi Quem que votaram? Ah, votaram a Nalu de Mila Tá, se for o de Mila Acabou o jogo Né? Se não for o de Mila Vamos ver quem vai ser Ó, será que acabou? Acabou Que isso Vitória Amor Você é incrível Nossa, meu bem Você acusou o amarelo certinho Só que aí você falou Ai, acusou o Bruno É, eu errei Abaixa pro galera te ver Galera, eu não errei na acusação Não, mas você pelo menos acusou A pessoa que me matou Tá vendo? Isso é companheirismo A gente tem uma sintonia Galera, a gente tem uma sintonia Ai, minha namorada me salvou Você me vingou Te vinguei Então bora lá Vamos continuar jogando Vamos começar outra partida E cinco Tô jogando com a minha namorada Eu tô, assim, de cara E minha namorada não conseguiu me salvar Ah, não Mas eu também não salvei ela Ah lá Tripulando de novo Ô, é sacanagem, né? Deve ser marcação Eu nunca consigo ser impostor, galera Acontece com vocês também Quando vocês vão jogar Among Us Talvez, galera Depois que acabar esse vídeo Eu ainda vou continuar jogando Among Us um pouco Durante a tarde Ou de noite Alguma coisa assim, sabe? Então Entra lá no meu Instagram Pra vocês ficarem cientes, tá? Quando eu começar uma sala Vamos lá Deixa eu colocar aqui o código Nossa, essa testa é a pior Essa testa é a mais demorada É a pior Ai, meu Deus Eu não lembro qual que foi o último Foi! Consegui Foi na sorte agora, juro Foi na sorte Tá, vamos continuar aqui Tem testa aqui dentro Pra eu fazer? Não Eita, já tem um corpo Já tem um corpo E é o corpo Da Bruminha Nossa, a Bruminha e a flor Meu Deus A Bruminha não, gente Por favor, não matem a Bruminha Tá, vamos ver Quem? Quem? Aonde? Quem? Todo mundo fica assim, né? Quando chama pra reporte E aí, gente Quem viu? Reportei o corpo mais ou menos ali perto A Línea falou É, vou esquipar Vou esquipar Porque ela não viu ninguém perto, né? Então não vale a pena também Se toda hora que alguém for reportar A gente for votar na pessoa que reportou Não vale a pena reportar Ninguém vai querer reportar pouco mais Então todo mundo esquipou pelo visto Vamos continuar o jogo normalmente Vamos seguir Eu vou vir pra cá Agora, porque pra lá Eu já fiz bastante testa Então vamos ver se pra cá Eu tenho Aqui, ó Tem um testa aqui em cima de download Vamos fazer Esperar que ninguém apareça aqui Pra fazer nada com a gente Eu acho que tá naquele tempo Aquele cooldown, né? Aquele tempo que o impostor tem pra matar Olha o vinho ali Olha o vinho aqui Ai, meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai, 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 sai Leitão tá aqui dentro Deixa eu fazer uma testa aqui O Leitão tá fazendo testa aqui dentro Só se ele estiver fakeando muito bem Eita É o O2 Vamos fazer aqui o O2 Vou botar a senha aqui, ó 0, 3, 6, 1, 8 Beleza? Beleza Ah, fizemos Beleza, ó Conseguimos já Salvar uma sabotagem Vamos ver se eu tenho aqui os escudos Nada Tá, vamos entrar aqui dentro Nada também Cadê o upload? Acho que fica ali em cima, ó Transferir dados Eu tenho que fazer aqui agora o upload Vou aproveitar que tem três pessoas dentro dessa sala E vou fazer meu upload Vou fazer meu upload, aproveitar Fica todo mundo aqui, hein? Pelo amor de Deus Tá, vamos fazer os cabos aqui também, ó Beleza Beleza Beleza, galera Vamos lá Vamos continuar Eita, o Vitor tá me seguindo O Vitor tava me seguindo, hein? Eu vi Eu vi, hein, Vitor Tá, deixa eu juntar os cabos aqui rápido antes do Vitor chegar Que aí dá tempo da gente fugir ainda Junta, junta, vai embora Ai, Aline Aline, sai Beleza, a Aline não fez nada comigo A Natália tá aqui quietinha O que você tá fazendo aqui, Natália? Ai, meu Deus Eu tô com medo da minha namorada, gente Jogar com a minha namorada é ruim Porque se ela matar eu não ficar tão triste com ela Mas eu vou ficar tão feliz ao mesmo tempo O que ela tá fazendo aqui embaixo, hein? A Natália tá esquisita Eu não quero votar nela Meu amor Você tá fazendo eu votar em você, meu amor Ela não tá me escutando Mas ela tá quase fazendo eu votar nela Eu não queria eu votar nela Ih, o Corpo Corpo de quem? Gabriel Meu Deus, tá todo mundo indo embora O Vini Mataram o Vini Mataram o Vini Caraca Nossa Ludmilla Corpo do Preto Quem foi? Foi o Rosa Uai Eu acho que a Natália não sabe quem foi Acho que foi a Natália Eu acho que é a Natália, galera Eu vou votar na Natália Não tô confiando na Natália Não tem como a gente saber se ela não é Então não faz sentido ela falar Se não foi ele, sou eu Eu tenho scan A Natália é engraçada demais Foi o Rosa Eu vou Eu fui na Nossa Deu empate, galera Caraca Eu acho que é a Natália, galera E eu vou bater nessa tecla Se ela me matar agora Vai ficar muito na cara Que é ela Porque eu sou a única pessoa que acusou ela Então se ela me matar agora Não faz sentido Vamos lá Vota na Natália Foi ela Certeza Pode votar Pode votar na Natália, galera Pode votar que eu conheço minha namorada Eu posso estar muito enganado Mas eu acho que foi ela Eu acho Sei lá Foi a Natália, gente Vota na Natália, sério Vitor, só falta você, Vitor Vota na Natália, por favor Votou Não, Natália já era Natália já era Não sou eu Sou impostor Não pode falar Boa Você é o impostor Você é o impostor, né? Você é Amor Derrota Fala aí que não era eu Era o que era mesmo Você estava certa, meu amor Desculpa Me perdoa Nunca mais Eu te amo Não Eu não amo mais Oi Vem cá Gente, olha que linda Olha que linda Nossa filha do Kiba Linda Vamos lá Mais uma partida Tripulante Vamos embora Beleza, galera Vamos lá Vamos começar Vamos começar já andando Temos aqui o preto Laranja Deixa eu seguir Deixa eu seguir esse preto aqui Nossa, já eliminaram o ciano Já eliminaram o ciano Quem será que foi, hein? Cor do ciano em cima do scan Ai meu Deus Alguém perto? Ninguém está falando nada Eu estou desconfiando muito do Anthony Não Eu estou desconfiando do Laranja O Naruto Estou desconfiando do Laranja O Anthony Que é o preto Eu estava seguindo ele Mas ele estava fugindo Sabe? Ele estava correndo Ele não estava vindo na minha direção Agora O Laranja Estava na cafeteria até agora Ele estava andando para lá e para cá Tá Vamos lá Vamos ir para cá Vamos ir para cá E vamos ver o que a gente pode fazer Deixa eu vir aqui para cima Eu não tenho task nenhuma aqui Beleza Deixa eu voltar para cá Entrar aqui no scan O Anthony está aqui Natália também está aqui Ei amor Caraca A Natália me eliminou galera Eu acho que o vermelho viu Ela saindo do duto E está indo lá Nossa O vermelho está indo apertar o botão Está indo apertar o botão Ah não Não está não Caraca Eu achei que ele ia apertar o botão Ele não apertou Caraca A Natália me eliminou galera Como que minha própria namorada Me eliminou desse jeito Poxa Mas eu ainda Nossa cara Mas também Eu também Por que eu vou fazer isso Eu não posso Eu tenho que evitar esses lugares Que a gente entra E fica exposto demais Fica sozinho Caraca Galera E quer ver que ninguém vai duvidar dela Suspeito da Natália O vermelho está falando Suspeito da Natália O Anthony está falando Desconfio do laranja Tá Tá um Um apontando o dedo para o outro aqui Eu já skip Pode ser que o verde seja Porque você veio na direção do duto da elétrica Caraca O vermelho falou bem Falou que ela veio na direção do tubo da elétrica E foi exatamente isso Ela veio na direção Ela veio da Da vente da elétrica Caraca Vamos seguir minha namorada aqui Para ver o que ela está fazendo Nossa Galera Ela vai eliminar esse aqui será? Será que ela vai eliminar ele? Será que ela vai eliminar ele? Cuidado Marrom Cuidado Ah o preto chegou É Deixa eu fazer minhas testes então Enquanto isso Cadê? Ela passou para cá Desceu aqui Veio para cá Para o lado Ela nem eliminou ninguém O laranja agora Encontrou o corpo do vermelho Olha lá O vermelho está perguntando É a Natália mesmo? Sim Olha Ninguém está falando nada Hum E aí laranja Você não vai acusar ninguém não? Eu acho que é a Nath Eita O marrom falou que eu acho que é a Nath Eliminaram ele para me acusar Olha lá Olha o roxo O azul estava com o vermelho O vermelho está eliminado Então peraí Estão acusando o azul aqui Estão acusando o azul Caraca Deu empate Gente acho que não é a Nath Nossa Talvez seja o azul E a Natália Porque o azul defendeu a Natália A Natália é impostora sim Porque ela me eliminou Inclusive eu Eu não estou acreditando nisso Nossa meu bem Eu não acredito que você me eliminou Depois eu vou Vou ter que zoar com ela Ela me eliminou E olha que eu estava mal Tipo assim Confiando nela Eita Apertaram Essa jogar Essa partida Está uma loucura Entendeu O preto já apertou aqui o botão Eu descobri quem é Nossa A Natália falou Vou no azul então É o azul e o roxo Caraca O Anthony Eu acho que ele Deu a boa Deu a boa Primeiro vamos no azul Meu Deus Primeiro vamos no azul O Anthony falou É o amor Eu acho Que não sei Foi no azul Todo mundo indo no azul O azul saiu O azul saiu Até a Natália foi no azul Olha pra você ver Será que o azul era também Junto com a Natália Caraca O azul não era Caraca O azul não era Eu acho que agora Foi bom pra Natália Porque aí O preto Perdeu totalmente a credibilidade Por ter acusado Uma pessoa que não era impostora Caraca Galera Caraca Ó A Natália apertou o botão Olha lá Todo mundo falando preto Acho que é o preto Meu Deus Ele tá acusando Caraca Eu tô quase indo lá na sala De conversar com ela Olha Dois votaram na Natália O preto e o marrom Acabou Amor Amor Vem aqui amor Ah não amor Não Ai não Por que você me eliminou Eu tava mal confiando em você A gente entrou juntos ali na Na Mad Bay Onde fica ali no scan Aí eu falei Oi amor Esse virgem Ele é bom né Ele é bom demais É bom jogar com ele Ele colocou Rick Não Pra quando ele sair Aparecer que ele não é impostor Mesmo se ele for Mas enfim galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito grande Se vocês quiserem que eu traga Outra partida de Among Us Seja com minha namorada Seja com qualquer amigo meu É só deixar bastante like Porque deixando muito like Eu vejo que vocês estão gostando Bastante desse tipo de vídeo Aqui no canal Fechou Não deixe de se inscrever no canal também Pra você não perder nada Do que eu posto Fechou Então é isso galera Tamo junto Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui Comenta aí Quero mais vídeos de Among Us Que eu trago outros pra vocês Fechou Então muito obrigado pra todo mundo Que estava aqui na sala de Among Us comigo Lembrando que eu jogo muito Com a galera lá do Instagram É arroba Breno e Mariano Entra lá no Instagram Pra vocês Em toda partida que eu for jogar Na Among Us Ou em quase todas Pra vocês jogarem comigo Fechou Então tamo junto galera Um beijo e Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto